Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um episódio de Oxygenato Included aqui na nossa Pestilônia Cósmica. No nosso último episódio vocês viram como eu lidei aqui com o aquário para a gente poder esfriar a água poluída dele. E agora nós temos vários peixinhos, vários pacus e pacus das neves também que estão basicamente se criando e procriando muito rapidamente. Eu nem estou fazendo muita coisa aqui, eles estão nascendo e morrendo sozinhos. E é claro, cada vez que eles botam um ovo e um novo pacu nasce, cada casca gera 2kg de casca de ovo para a gente poder fazer o cal e começar a fazer mais aço na nossa base. Olha lá, está entregando a alga para eles se alimentarem, lógico. Lá vai um pacu comer a alga, muito bem. A temperatura daqui está geladíssima, 3 graus, 2 graus ali em alguns locais. E a gente continua tentando esfriar essa água aqui. Está acontecendo alguma coisa aqui, acho que eu estou com um excesso de água, né? O meu sistema aqui não funciona tão bem porque eu não dosei ele ali certinho e não vi tudo que iria dar errado, né? Mas funcionando é o que importa. Então, por enquanto está desativado, a gente está mandando a água lá para frente. E eu travei também a nossa saída aqui de água para parar de acontecer aquele processo de vazar a água do reservatório e começar a queimar os nossos duplicantes, né? Porque aqui fica muito quente mesmo. Bom, então agora está tudo certo. Está tudo bonitinho aqui. Só temos um monte de garrafa d'água que eu tenho que colocar em algum local. E parece que esse pacu aqui nasceu sozinho aqui. Eu não sei, é bem estranho. Não sei se tinha um ovinho ali, né? Mas beleza. Estamos fazendo o aço. Coloquei mais seis blocos aqui para a gente poder fazer. Só que, lógico, nós dependemos do cal. Então, vai demorar um pouquinho. Mas se a gente tivesse mais algumas criações de vagalume na nossa base, também seria bem legal para a gente aumentar a quantidade de ovos que eles soltam pela base, né? Mas, por enquanto, vou deixar eles ali quietinhos. Fora isso, todos os outros sistemas da nossa base estão funcionando muito bem. Inclusive, a geração de energia. Estamos gerando energia aqui. E eu fiz um grandissíssimo cabo que vai daqui da nossa parte de geração de energia até o topo da base. Eu vou mostrar para vocês como é que está lá em cima. Então, vamos subindo aqui, seguindo todo esse cabo. A minha voz ainda continua ruim, né? Eu estou gravando o episódio no mesmo dia. Então, vocês já estão acostumados aí, eu acho. Nós construímos um grande cabo de alta potência que vai até o topo da base naquele bioma que a gente estava tentando acertar, né? E agora, ele ainda está quente, está fervendo ali ainda, né? Mas acho que a gente vai conseguir tratar ele depois. Parece que o nosso mini transformador quebrou, justamente porque a gente não tem oxigênio suficiente para trocar o calor ali, né? Muito bem. E aí, tcharam, nós chegamos aqui em cima nas nossas duas turbinas a vapor. Eu sei que é muito, sei lá, muito otimismo da minha parte querer fazer duas turbinas funcionarem ao mesmo tempo. Mas eu acho que eu vou conseguir acertar alguma coisa aqui. Nós temos 250 quilos de vapor ali dentro, só que é lógico, o problema é o calor. Já acabou o nosso calor aqui do regolito. Está vindo mais regolito aqui, o que é bem legal. Só que nós temos que proteger essa área da fumarola, caramba, da fumarola de vapor. Nossa, quebrou tudo aqui. E da escada também, né? Temos que proteger muita coisa. Então, por isso que eu estou fazendo mais alguns blocos de aço. Olha só, esse aqui é o que traz o metal refinado, né? E também quebra as coisas. Caramba, ele abriu até um buraco ali na parte da fumarola. Vamos dar uma olhadinha ali. Eu fiz uma proteção bem básica, né? Lógico. E eu acho que a gente vai poder, vai ter que usar o absalito ao invés do granito que eu tinha colocado ali, né? Nossa, chegou mais regolito. Agora vai ficar quente, pelo menos, né? Vamos esperar a turbina vapor esquentar, então, com o regolito. Depois a gente tira ele dali. Olha lá, ele esfriando e também fervendo a turbina. A turbina esquenta o vapor embaixo, né? Nós temos placas de condução de diamante ali, então o vapor vai bem mais rapidão. E funciona. Acaba funcionando uma hora ou outra, né? Só que nós temos que retirar toda essa parte aqui de regolito, talvez, pra melhorar um pouco o acesso dessa área. O problema é que o vapor, ele sobe, ele desce, ele vai pra qualquer lugar. E a gente tem aqui uma pressão muito alta mesmo de vapor, né? Eu vou esperar apenas ele esquentar aí pra vocês verem que legal tudo funcionando. Acho que vai gerar até mais aqui, né? Porque olha só a quantidade de toneladas de água poluída que a gente tem aqui. E toda hora, alguma dessas ali, solta uma bolha de vapor que vem de lá de baixo. Porque aqui ainda tá quente, né? Vamos deixar ele esquentar aí. E eu tenho que me proteger nessa parte. Por que eu tô querendo montar isso nessa parte aqui da base? Nós finalmente terminamos a pesquisa dos foguetes. Temos todas as partes de foguete agora pra poder construir. Mas o único problema é que nós não temos aço. Aço é o que a gente precisa pra poder construir. E é justamente o que a gente não tem no momento, né? Nossa, eu preciso de mil unidades de aço pra construir uma baía de cargas, né? Pra gente poder buscar algum item fora do planeta. Bom, eu vou precisar de uma cápsula de comando, Um tanque de combustível líquido e um motor de petróleo, né? E também o gantry ali embaixo, que é por onde eles acessam os tanques de carga E a cápsula central, né? Pra eles poderem entrarem e irem pro espaço. Então, no momento, galera, me desculpem. Nesse episódio não vai ter como eu me preparar aqui pra fazer um foguete. Porque vocês viram. A gente vai começar a construção de um deles aqui do lado da base. E por que eu tô fazendo aqui? Que é o que eu queria explicar agora, né? Nós vamos fazer um foguete aqui. E provavelmente o motor dele vai ficar nessa região. O que acontece? Quando a gente lança o foguete, ele solta aquela quantidade enorme de calor, né? De fogo. Eu tive a ideia de a gente poder aproveitar esse calor com placas de diamante. Pra poder justamente ferver a água do lado das turbinas. Então, a cada lançamento, a gente vai ferver a água de uma vez só. Vai gerar muito vapor e vai armazenar bastante energia com as nossas duas turbinas a vapor. Eu acho que é uma boa estratégia. Só que, lógico, vai ser bem complicado até a gente conseguir fazer tudo isso aqui de uma vez, né? Ainda mais com esses blocos aqui de aço faltando. E também, olha só, a quantidade de... De regolito que eu tenho que escavar aqui. Pra poder alcançar até lá, né? Sempre escave um regolito por baixo. Que aí eles conseguem alcançar todos os bloquinhos, tá? Vou construir ali mais alguns blocos de rocha máfica também. Prioridade 8 em tudo. Se a gente vai chegando até essa área aqui. E nessa área eu vou começar a construir mais blocos de aço. Pra gente proteger, né? Vocês viram que faltou ali um pouquinho. Temos somente 6 blocos no momento. Então, vamos aqui, aqui. Esse lado aqui eu acho que vai ser um pouco mais importante do que o lado que nós tínhamos da pesquisa. Eu talvez vou até retirar um pouco do aço que a gente tem lá. Pra aproveitar nessa área. Vocês estão vendo que tá tudo quebrado aqui também, né? Eu acho que tirando... Nossa, olha só o quanto de regolito, gente. O bom é a temperatura, né? Que a gente pode aproveitar agora de uma forma diferente. Mas o problema é a quantidade, né? Tem muito regolito aqui. Eu nem tô conseguindo liberar ele daquela área. Eu gostaria de fazer alguma escada um pouco mais abaixo. E a minha ideia é utilizar a fumarola de vapor frio com um encanamento dentro dela aqui, né? Vamos colocar um encanamento de líquido... Um cano de líquido radiador. Justamente, por exemplo... Não precisa ser um encanamento grande, tá? É uma pequena área assim. E depois tudo volta com canos de abissalito mesmo. A gente retira por aqui. E eu volto na saída. Aí eu vou desconectar esse tubo aqui do meio. E nós vamos fazer um tubo que leva água pra cá primeiro. Então, ele vai sempre passar dentro dessa linha. Porque se tiver algum vapor lá dentro, como a temperatura da água ali embaixo vai estar um pouco menor... A hora que chega lá em cima, ele ajuda a evaporar... A condensar, na verdade, o vapor que vai estar ali dentro. É uma fumarola. Ela solta vapor a 110 graus. Então, a gente condensa ela apenas pra transformar em água. E por que eu quero transformar em água e não deixar em vapor? Quando a água cair aqui, eu vou tentar deixar apenas um bloquinho como acesso a essa parte de baixo das turbinas. Se tudo funcionar certinho, o bloco de água vai sempre ter água caindo ali em cima. E ele vai meio que travar. A gente poderia até fazer a saída de água aqui. Pra facilitar esse processo. Vocês vão entender como é que vai funcionar. Eu vou colocar aqui uma saída de líquidos. É muito estranho continuar falando com a voz assim, que tá bem difícil mesmo. Mas tá beleza, né? Bom, eu vou colocar a saída de líquidos aqui. A gente vai poder colocar... É, eu vou ter que fazer uma saída ali com um bloco de malha, né? Não tem problema. A gente coloca um bloco de malha ali em cima depois. Vou retirar essa escada. E em volta eu iria fazer outra turbina aqui, mas aí é exagero também. Não vai caber tudo isso ali. Vamos construir uma saída com o abissalito. Aqui um bloco de malha. Eles estão trabalhando muito bem, tá? Não tá... É... Tá dando pra gente fazer bastante coisa na base. Aqui eu vou escavar um pouco. Tentar retirar esse regolito daqui. Até próximo da turbina. Depois eu abro do outro lado pra tentar fazer o vapor escapar. Vai ser um acidente gigante isso. E aí a gente retira esse cano dessa saída aqui. E eu vou forçar a água a sair em cima de um bloquinho ali. Então nós vamos colocar a saída de água ali. Eu vou fazer um bloco de abissalito. E provavelmente a parte do nosso foguete... Caramba, tá vindo mais meteoros. Não, socorro. A vitória ficou aqui em cima da escada. Será que ela tava cansada? Tá porque... Ah, tá faltando um caminho pra ela voltar, né? Daqui a pouco ela vai acordar e vai poder escapar. Olha lá. Agora tem um caminho pra ela. Ela vai poder sair de lá depois. Pequenos errinhos aí que a gente fez, né? Sem querer. E aqui eu acho que ninguém chegou ainda, né? Olha lá, caramba. Não! Uau! Caramba, gente. Vai acontecer um acidente aqui qualquer hora. Já tá, né? Começando. Olha o regolito. Cuidado com o regolito. Nossa turbina parou em 200. 25 graus. O regolito também parou. Então vamos retirar ele dali. Pelo menos aquecer um pouco a nossa turbina, né? Olha lá. Tirando o regolito dali também. E aí o que vai acontecer? Nós vamos trazer água fria dali de baixo. Ela vai passar aqui em cima. Vai ajudar. Não! Meu Deus! Nossa turbina é vapor. A gente precisa de uma proteção lá, hein? Muita proteção nós precisamos. Aí vamos consertando ali bonitinho. Olha lá. Já soltou o vapor. Então o vapor, ele vai cair aqui. Não! Como é que vocês desfizeram isso aqui? Não, gente. Pera aí. Volta. Bloco de malha. Agora tem que ir mais rápido ainda. Vamos colocar um bloco de malha aqui. E uma porta mecanizada. Aqui. Só pra fechar, claro. Não! A gente vai perder todo o vapor que nós buscamos. O bom é que eu tenho bastante água pra usar em qualquer local da base, né? Então vamos utilizar aqui. Rocha e granito. Acho que eu tenho granito aqui próximo. Olha aí. Tá fervendo. Sai daí. Eu tô vendo que tem carbono refinado no mapa, ó. Eu não tinha visto isso, não. Então tem como buscar também. Olha lá. Já fechou ali. Tá fervendo. O regolito, né? Então o que vai acontecer? Se a água tiver tempo de cair ali... Como ela vai sair ali, né? Nós vamos ter uma pequena poça d'água. E devido ao modo como o jogo funciona, se tiver água e gás no mesmo local, a água toma prioridade. Então ela fica naquele local e ela tampa sozinho o vapor de sair. Igual ele tá saindo agora, né? Então a gente vai ter um lacre automático ali, né? Caramba, a turbina tá fervendo. 200 graus já. A gente vai perder todo o vapor, mas não tem problema. Vai depois que acertar isso aqui. Estão indo dormir. Hum, vamos pedir... Ah, não vou pedir alerta vermelha não, porque eles já ficaram sem dormir há alguns dias já. Vou colocar aqui então mais bloquinhos de abissalito. Vou tentar fechar essa parte. Depois nós vamos abrir ou por cima ou aqui por baixo pra fazer a parte do foguete. Mas aí o que eu quero fazer? Eu vou apenas conectar ali com placas térmicas, certo? Por dentro daquela área. Olha só, é o roxo que destrói tudo, eu acho. Eu não lembro qual deles destrói e ali já tá fazendo mais vapor. Então essa área vai ter o nosso foguete. O foguete vai ferver sempre, né? Na hora que tiver o lançamento a gente vai conseguir esquentar toda a água lá também. Lógico que é um mundo ideal, né? Todas as coisas que eu tô falando aqui, mas eu acho que vai funcionar sim. Vamos pegar mais uma chamáfica porque eles estão quebrando tudo aqui, ó. A gente nem conseguiu consertar, né? Caramba. Meteoros estão do mal mesmo. E aí eu vou ter que proteger a nossa nova área aqui da turbina. E também um pouco mais pro lado da esquerda aqui, né? Pra não cair justamente em cima da nossa escada. Olha só o quanto que já quebrou ali. Eu acho que eles conseguem ainda subir nessa escadinha, né? Quer dizer apenas que ela tá quebrada, mas não sei se vai atrapalhar. Enquanto não vem ninguém aqui, beleza. Vamos deixando desse modo. Aqui tá faltando oxigênio de novo. Então vou apenas escavar o regolito ali. Deve tá fervendo também. Não tem como a gente tampar agora, né? Depois eu vou isolar o acesso aqui por baixo. Vamos deixar do jeito que tá. Ok. O pessoal tá indo lá? Essa subidinha de escada tá muito ruim. A gente tem que colocar alguma escada aqui do lado, eu acho. Agora lá, estão indo construir as coisinhas. Granito. Muito bem. Vai poder construir o caninho também. Isso, entra no meio ali do lacre de vapor super poderoso. Não tem problema não. Constrói o bloquinho aqui no chão pra ninguém entrar lá, vai. Não, ninguém ouve. Beleza, ninguém ouve mesmo. Deixa pra lá. Então aqui a gente vai ter algum caminho depois pra construir. Faltou aquele bloquinho ali. Fechar a porta aqui também, a gente isola o vapor que sobrou, né? Legal. Eu vou construir o nosso foguete aqui então. Sei que eu já falei várias vezes, mas é o nosso plano. Olha lá. Rocha máfica sendo construída aqui. E aí, eu acho que eu vou retirar alguns blocos de aço do outro lado. Porque a gente tá... Olha só, eu fechei aqui, ó. Tá em tupino de regolito agora. Bom, muito bem. Vamos retirar esses blocos de aço aqui. Tomara que... Pelo que eu tô vendo aqui, a gente não vai perder eles. Porque eles estão caindo no local correto, né? Vou colocar mais alguns blocos de rocha máfica aqui pra não perder ele também. Isso que eu acho que são de abissalito. Escavando e reutilizando, né? Vou retirar todos esses blocos de aço aqui. Nós vamos ficar sem a proteção do aço... Por enquanto, né? Naquelas áreas, mas... Acho que o foguete vai ser bem mais legal pra gente construir depois, né? Os painéis ficam bugando. Eles estão... É... Aparecendo que estão... Capitando energia quando tá tudo fechado. Quando tava aberto, eles ficam escuros. Tá invertido alguma coisa, hein? Bom, então a nossa parte aqui tá legal. Parece que agora, olha só. Fechamos toda a área de vapor, né? Se eu ativar a nossa maquininha lá... Olha, o vapor tá a 240 aqui. Daqui a pouco vai gerar energia, hein? Se transferir todo esse calor, vamos ver. Tá muito quente ali. E ninguém construiu a saída de líquidos. Parabéns. Não tem como a gente tirar o líquido dali, né? Eu vou ter que... Desconstruir isso. E... Deixar ali em prioridade nova pra eles construírem. Beleza. Daqui a pouco eles fazem isso. Então, eu vou tentar fechar uma área que também não vai ficar totalmente aberto, né? Mas já temos o nosso plano aí pra reutilizar aquela área. Legal. Vamos dar uma olhadinha então em outra coisa que eu queria fazer. E... Caramba, tô descendo tão rápido quanto o duplicante ali. Já retiramos todas as peças daqui, né? A turbina. E olha só que legal. Estamos deixando bem frio essa área aqui. Eu construí já uma grande escada de abissalito que a gente vai poder utilizar pra jogar o regolito de lá de cima, bem em cima aqui do nosso vulcão. O vulcão tá ocioso agora. Nós temos muita rocha ígnea ali. Uma temperatura bem alta. Que eu teria que tratar depois também, né? Nós vamos colocar em algum outro local. Ali não vai dar pra ficar, não. Eu já tinha guardado aqui 12 toneladas. Tá a 200 graus. Então tá esquentando também. A gente pode até tentar deixar isso aqui guardado lá em cima, né? 700 graus. Quem sabe não transfere calor lá pra cima também. Bom, muito bem. Essa parte tá legal. O que eu queria fazer, alguns episódios já, é melhorar a nossa produção de pimenta. Eu só tenho uma pequena área aqui que tá fazendo... Tá transferindo... Tá produzindo pimentas, né? Só que é muito pequena essa área aqui. Eu queria aumentar e fazer uma área um pouco maior. E eu tive a ideia de utilizar a parte abaixo do nosso armazenamento aqui. Porque nós já temos uma grande... Uma boa área ali, né? Tá cheio de cloro também, que eu posso deixar esquentando. E tem várias coisas aqui com limo, eu acho. Por isso que tá saindo... Ou terra poluída, na verdade. Olha só. Não era pra marcar a terra poluída aqui? Eu acho que sim, né? É, tá marcado a terra poluída aqui. Mas eu acho que a prioridade deve estar mais alta pra cá, né? É, olha só que beleza. Vamos colocar a prioridade 7 ali. E como eles trouxeram a terra poluída aqui... Agora eu vou permitir que eles entrem aqui novamente. Eu tinha isolado aqui porque toda hora eles estavam indo... E buscando alguma coisa. Aí solta cloro pra cima de novo, né? Então agora eu acho que eles vão buscar... Olha lá, tinha cal ali dentro. Caramba. Então beleza. Vamos fazer mais blocos de aço também. O que eu quero fazer é a plantação aqui embaixo. Então vamos preparar aqui a nossa plantaçãozinha. Eu vou tentar escavar uma parte um pouco mais alta pra gente começar a construir já os blocos de horta ali em cima. E o que eu queria também era uma forma de entrar aqui sem causar muito... Como é que a gente vai fazer isso? Eu teria que trazer o nosso filtro de dióxido aqui um pouco mais pra baixo, né? Pra evitar do cloro se espalhar pela base também. Eu acho que eu vou deixar ele todo alinhado aqui no fundo dessa parte. E a gente vai isolar essa área aqui como uma área completa. Vai ser tipo a nossa parte de armazenamento e uma área de plantação de pimenta. Por que eu quero fazer a plantação de pimenta também? Nós temos uma pequena parte ali. Temos um item, né? Que ele transforma a pimenta em café. Que é a máquina de expresso. Então a gente vai utilizar ela pra fazer o expresso para os duplicantes também. Vamos retirar esse desodorizador ali. Bom, eu acho que eu tenho já. Eu consigo alcançar aquelas peças. Vamos ver. Mais uma aqui, rapidinho. Hidropônica. Construí uma aqui. Virada pra baixo, né? Então, como que a gente vai fazer isso? O final da sala vai ser aqui. Vou fechar tudo isso, né? Até esse acesso. Nós vamos descer com a escada pra cá, eu acho. O problema vai ser... Ah, o nosso filtro d'água acho que vai começar a atrapalhar aqui. Mas vamos começar a preparar a salinha. Vamos usar a rocha ígnea, que eu tenho bastante. E agora que nós descobrimos que o vulcão também vai poder transformar o regolito em rocha ígnea. Ela é basicamente infinita aí pra gente, né? Pela quantidade de regolito que a gente tem. Tá sempre caindo, vai ser infinito mesmo. Então vamos retirando aqui. Eu vou fazer uma área bem grande mesmo, galera. Vocês estão vendo que não é brincadeira essa horta de pimenta não, né? Vamos virando aqui pra baixo. Aí. Talvez eu mantenha o chão ali, né? Certinho. Pode ser isolado mesmo, não vai fazer diferença. E ali dentro nós vamos utilizar o mesmo esquema de canos. E como eu já tenho a água poluída que tá vindo aqui pro filtro, eu vou utilizar o resto dela ali pra cima. Então vamos utilizar cano de rocha ígnea também. Deixa eu ver. Aqui. Cano isolado, né? Acho que eu tô usando abissalito ali. Vamos usar abissalito que é mais fácil. Eu quero meio que não usar tanto abissalito, né? Vocês sabem que é o meu material preferido. Vamos achar um caminho certinho aqui. Então o que não for filtrado vai servir de aguinha limpa e quente aqui pra todas essas pimentas, né? Então daqui nós vamos utilizar agora a rocha ígnea. E vamos fazer o caminho pra todas elas. Olha só a quantidade de pimentas aqui que a gente vai ter depois, hein? Muito bem, galera. A gente tá retirando aqui o aço desse lado aqui. Parece que ele já buscou um pouco de aço ali também. Temos mais cinco bloquinhos pra retirar. Mais rocha máfica. Mais rocha máfica também. Ok. Aí agora posso retirar esse bloco antes que venham os próximos meteoros, né? Parece que eles não detectaram nada até agora. Eles estão construindo aqui a nossa barreirinha de aço. Olha só que legal. Falta mais um bloquinho ali e a gente já fica livre do regolito caindo em cima da nossa construção, né? Então muito bem. Temos a proteção do abissalito aqui também, a proteção térmica, né? E mais um pouquinho, acho que mais um bloco a gente protege diretamente a entrada ali. Muito bem, do jeito que tá aqui, já tá protegido a nossa parte de geração de energia. E olha só que legal. O vapor tá a 241 graus desse lado. Temos 50 quilos ali, mais ou menos. E parece que essa turbina só tá faltando... Ah, tá faltando a gente retirar esse bloco de regolito aqui de cima dela. Parece que a pressão e também a temperatura estão ok. Então vamos ver ela funcionando pra ver se nós vamos transferir a energia lá direta pra baixo. Certo? Aqui em cima eu tenho que mandar mais água, né? Então vamos ligar também... Ah, é rápido. Antes que acabe aqui. Se bem que a gente tá ficando sem água aqui também, né? Tem que trazer mais água aqui pra cima. E tudo está quebrado porque... Nós temos pouco ar aqui em cima, né? Eu já falei isso aí. Muito bem. Parece que agora nós vamos conseguir resfriar também, ainda mais porque... Tendo menos gás é mais fácil da gente resfriar essa área. Só que eu vou ter que trazer alguma máquina pra fazer oxigênio aqui em cima. Nós temos que retirar esse abissalito aqui pra água escorrer um pouco e também tampar esse regolito super fervente ali, né? Nós temos que levar ele pra outro local também. O esquema que eu tava fazendo era pegar, por exemplo, um... Construir esse monte de armazenadores aqui. Retirar o regolito e o granito que eu acho que eu tinha aqui em cima, né? Deles. A gente retira de todos esses que já estão cheios. O item cai no chão. E a gente pega um do que está vazio, né? Que tava com os parâmetros anteriores. E coloca novamente pra eles guardarem. Então aqui é somente por coleta. Então se eu precisar limpar alguma área, como essa daqui que tá cheia de regolito. Ou essa daqui que tá quebrando as nossas maquininhas aqui. Eu posso limpar o regolito manualmente. Só que o ideal é a gente construir um chão abaixo, né? Cheio d'água aqui, como por exemplo esse aqui. E aí ir apenas deixando cair o regolito. É a forma mais rápida de montar esse esquema, né? Eu posso até tentar isolar isso aqui com o granito aqui. Pra gente parar de sofrer, né? Com esse regolito. Vocês viram que é bem complicadinho mexer com ele, né? Acho que a gente construir também aqui essa parte de granito. Depois eu vou poder acessar ali na frente, né? Então vamos ver o que tá faltando. Se alguém desfizer isso aqui, acho que a nossa turbina vai funcionar. E aí temos até um regolito fervente ali do lado. Se a água vier depois, nós vamos gerar bastante vapor. Bom, vou deixar do jeito que tá aqui. Vamos dar uma olhada na nossa plantação de pimenta. Eu já fiz alguns caninhos. Parece que eles terminaram ali também algumas áreas. Ali passa algum cano d'água? Ou energia? Não. Ok. Nós vamos retirar alguns locais ali pra acessar essa área. Tem muita coisa pra fazer ainda. Mas já temos alguns locais pra colocar as nossas pimentas, né? Bora lá. Vai ser uma grande plantação de pimentas mesmo. E isso aqui vai ser legal pra depois a gente fazer... Aqui na parte dos móveis. A cafeteira, olha só. Eu vou colocar ela na nossa salinha de recriação. Que tá bem pequena por enquanto. Depois a gente modifica ela. Deixar ela um pouco maior. Eu vou colocá-la aqui com uma prioridade de 5. E a gente tem que levar água limpa. Que nós já temos aqui, né? E também ele vai usar a noz de pimenta aí. Então eu vou deixar tudo mais ou menos pronto aqui, né? Com o cano de abissalito também, ó. E a parte de energia que eu acho que vai gastar demais, né? A gente vai ter que utilizar uma linha diferente aqui. Vamos utilizar o cabo de energia vindo daqui. Deixa em prioridade 5 mesmo. Eles fazem quando puder. Em breve nós vamos ter um cafezinho bem gostoso aí na nossa base, né? Muito bem. Estamos trabalhando aqui novamente. Ok. Como é que tá a parte da água? Tá vindo. Os canos estão chegando ali. Caramba, ele caiu de lado de cima. Aí, os bloquinhos adiabáticos. Agora vai dar pra gente alcançar aquela área, né? Faltou esses daqui só. Muito bem. Eles estão fazendo do jeito deles aqui. Até que estão indo bem. Depois que a gente retirar todos esses blocos daqui. Eu acho... Eu acho que eu não vou nem separar. Não vou nem deixar o cloro descer até aqui, não. A gente pode fazer uma sala separada mesmo. Eu iria juntar tudo. Mas como é que tá ali a situação? Nós já temos a água vindo pra cá, ó. Nossa água limpa, né? Água poluída, quente, na verdade. A gente vai passar aqui, ó. É... Enquanto eu tiver água poluída ali também, né? Eu acho que eu vou isolar essa área. Vai ficar bem melhor do que se eu juntasse tudo. Porque ia virar uma bagunça depois. A planta de pimenta não precisa de uma atmosfera em específico. Então, a gente pode deixar oxigênio mesmo. E é lógico que colocar... Como já vai ter água quente, talvez ela já esquente naturalmente, tá? Se não, a gente vai precisar colocar um aquecedor aqui também pra ajudar a aquecer as nossas pimentas. E eu posso deixar uma saída comum aí de qualquer um dos lados, né? Pra eles virem aqui buscar as pimentas e também tratarem delas. O que a gente tá acumulando bastante aqui é o fosforito. O fosforito, como é utilizado como fertilizante pras plantas de pimenta, vai matar dois problemas aí de uma vez só, né? Vamos dar uma olhadinha lá na nossa parte da turbina. Eu queria ver ela funcionando, mas acho que ela já funcionou. Olha lá, funcionando. Ah, vai turbina, vai turbina. Ih, funcionou, beleza. Tava esperando ela aqui funcionar. Só um pouquinho. Vamos dar uma olhada lá nas baterias. Rápido, rápido, rápido. Acho que nem vai dar pra ver, né? Mas se eu pegar alguma bateria aqui, por exemplo, essa daqui que tá depois do sistema. Se ele estiver carregando, é girando, né? A gente vai carregar essa bateria aqui bastante. Eu diria que o vapor tá escapando um pouco. Não tá na temperatura agora, porque a gente tá trocando de temperatura toda hora, né? É, nós não temos algo pra esquentar também. Vai turbina! Tá bem divertido, mas a gente tá conseguindo gerar bastante energia, ó. Vai acabar ali da bateria. Aí o sistema começa a carregar lá embaixo. Se a turbina funcionasse na hora aqui, a gente poderia ver... Vai mais um pouquinho. Só mais um pouco. Caramba, tá tão próximo. A pressão tá certa, né? Pelo menos. Vamos, 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 vamos. Quase. Olha lá. Olha como carrega rapidão, ó. 10, 11, 12, 13. Lembra-se que são quatro baterias principais ainda, hein? 16, 17, 18. Já parou as baterias inteligentes, né? E agora a gente gasta tudo de novo. Muito legal. Pelo menos é um sistema que vai dar pra gente utilizar desse modo aí. Parece que eu tô acumulando vapor aqui, o que não é muito bom, né? Mas ele logo, logo vai pro espaço. Muito bem. O sistema tá funcionando legal. Nós temos muito vapor aqui dentro ainda que está fervendo. Então agora nós temos que trazer a água pra condensar esse vapor, certo? Pra ele não ficar aqui danificando essa área. Se bem que não tem nada que vai danificar ali, né? Nossa, a porta tá 250 graus. Caramba! Vamos encher aquele local de água. Ninguém... Ah, tá sem energia aqui. Porque quebrou tudo, né? Vamos retirar tudo isso aqui. Eu vou construir de novo. Agora nós temos vapor aqui. Eu não sei porquê. Deve ser porque caiu o regolito em algum local, né? Vamos retirar essas escadas e trocar por blocos de granito também. Pra gente isolar esse regolito. Ele parar de bagunçar todo o coreto aqui, né? Muito bem. E a gente... Ah, foi porque a água vazou e ferveu na hora, né? Muito bem. Ah, o que vocês estão fazendo? Guardando o regolito? Não precisa fazer isso agora, não. É bom. Até que é bom porque a gente tem que retirar, né? Então enquanto eles vão guardando, nós vamos reconstruindo ali o nosso mini transformador. Com a amalgama de ouro, né? Senão não vai durar nada. E... Ah, muito bem, vai. A coisa ali eu posso retirar. Vou colocar só mais uma bateria aqui. Nem precisa de bateria, vai. Vamos só com o mini transformador. Porque na verdade eu preciso só transferir energia pra bombinha ali, né? Vai, 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 vai. Aí, construiu. Vamos lá, mandando oxigênio. Oxigênio não, água, né? Vai, água! Agora eu tenho que trazer mais água pra cá, galera. Porque vai acabar com essa água aqui rapidinho, né? Mais blocos de granito. Vamos lá, isolando aqui essa área pra parar de sair vapor. E a gente tem que levar esse regolito lá pra baixo. No meio da água também, né? Então olha lá, a água tá chegando aqui na parte das turbinas. E eu acho que ela vai criar uma pequena fechadura ali, né? De água. Uma waterlock sozinha. Tá chegando a água, gente. Vamos aumentar a pressão e também a temperatura, né? A temperatura vai cair porque não tem muita coisa aquecendo ali. Olha a turbina funcionando. Uhul! Pelo menos um jeito simples de fazer ela funcionar, né? Caramba, tá dando dano por calor de tão quente que tá lá, ó. É, o cano tá quebrando porque ele não tá conseguindo transferir o frio da água, né? Ou o calor do ambiente pra água. Caramba! Olha lá! Vai quebrar todos os canos desse jeito. Ainda tá a 200 graus. Caramba, como tá quente ali dentro. Mas diminuiu bastante de 250 pra 200, né? A gente tem que transferir bem mais água ali. Como quebrou o cano, deixa eu ver. Nossa, isso aqui não vai dar muito certo assim, não. A gente precisa condensar, só que também meio que isolar nessa área. Como não tem água aqui, ó. Aí vira essa bagunça. Ficou muito quente, né? Só o regolito aqui já tá atrapalhando demais, né? Esses blocos aqui eu vou ter que passar pra abissalito também pra parar de aquecer com o calor ali de fora do vapor. Senão nunca a gente vai conseguir isolar essa área bonitinha. Então, vou passar tudo pra abissalito também. E pelo menos estamos gerando um pouco de energia extra aí com as turbinas. Aqui dentro, eu acho que eu vou escavar um pouco desse regolito. Tem alguns ali, a 194. Tem muito vapor ali dentro, né? Eu vou deixar ele apenas darem um jeito aí sozinhos. Não vou mexer mais em nada. E nós podemos começar a montar as três portas aqui pra fazer o nosso foguete. E isso se eu tivesse aço, né? Como eu não tenho, nós já temos agora o nosso local de fazer o foguete. Eu não vou poder fazer ele nesse episódio. Vocês viram aí a dificuldade de encontrar o aço, né? Que a gente vai ter. Olha lá o vapor saindo de lá de dentro. Caramba! Cuidado! E agora... Tá chegando... Olha lá, mas... Nossa, bem pouquinho de energia. Pelo menos um pouco de energia. É que eu não tenho que ficar me preocupando em gerar, né? Temos aqui granito ali em cima. Vamos buscar tudo, então. Primeiro passo é retirar esses itens quentes do chão, né? Que a gente tá tendo um monte ali. Guardar pode ser desse jeito que eu fiz aqui também, né? Embaixo d'água. Mas é lógico que eu vou ter que trazer muito mais água aqui pra esfriar esse ambiente. O bom é que nós temos uma grande reserva de água gelada. Gelada não. Essa reserva gigante que eu tinha feito aqui à toa, né? Dá pra gente, talvez, retirar esses blocos. Já cai água aqui nessa bomba. E aí eu levo ela lá pra cima depois, certo? Não vou fazer isso aí agora porque nós temos um outro objetivo que é bem mais simples e é construir a nossa cafeteira. Olha só que legal. As baterias sempre carregadas aqui, ó. Não tô nem usando mais o gerador a petróleo, viu? Parece que acumulou água poluída ali e eu nem tô conseguindo retirar ela porque eu não coloquei um cano de saída, né? Depois a gente acerta isso aí. Então, muito bem. Ah, me falaram já alguns episódios que o meu filtro d'água tá esquentando essa área. Galera, ele não esquenta, tá? Ele não tá funcionando. Ele só funciona se cair água poluída aqui dentro. Como a gente parou de jogar água poluída, ele não liga mais. Então, ele tá parado aqui. O calor é realmente da água que está vindo da piscina ali, né? Então, nós estamos vindo ali, ó, 36 graus. Na saída aqui, vocês podem ver que ele já tá vindo a 36. Então, ele não tá saindo a 40. Então, a máquina realmente não está funcionando. A nossa sala vai demorar demais pra esfriar. Justamente porque a gente tá mandando água quente, né? Mas, pelo menos, são 11 graus a menos aí de temperatura. Eu acho que é bom, né? Uma sala gigante de hidrogênio. Tem 20 quilos ali. Muito bem aqui embaixo. As coisas também estão indo bem. Nosso petróleo tá 24 graus, então... O oxigênio também sai a 24. Só o outro aqui de cima que sai a 60. Mas, não tem problema, não. Tá todo mundo... Ninguém tá reclamando, ninguém tá estressado também, né? Então, tá muito legal isso aí. Ah, olha só. Vocês precisam de um acesso ali em cima, né? Vamos construir mais algumas escadas. Acho que nessa altura. Eu não sei se eles estão conseguindo alcançar essas áreas aqui. Tá aqui com prioridade 9? Não, né? Vamos colocar em prioridade 9. Pra fazer tudo isso rapidão. Porque é o que falta pra gente ter bastante pimenta, né? E aí, depois eu vou fazer um sistema também. Um autocoletor. Jogar o fosforito direto aqui pra baixo. Ele vai sempre fertilizando as plantas aí sozinho. Eu fiz outros sistemas também que eu acabei não mostrando. E, olha só. A gente tem aqui a parte onde a gente coleta as plantas estragadas. Comida que estragou, né? Semente de planta também. E joga tudo dentro desses armazenadores. E aí, a terra que sai depois de ser compostada, né? Vai direto nesse carregador. E ele tava subindo até a parte dos dréculos. Parece que o autocoletor parou de fertilizar aqui os bloquinhos. Então, eu retirei ele. Mas nós temos bastante terra aqui em cima. Se eles precisarem fertilizar. Por enquanto, nem com os dréculos eu tô mexendo. Porque a gente já tá com 13 toneladas de plástico. Então, tem plástico mais do que suficiente já, né? Parece que nós temos mais ovos de peixinhos também. Ah, tem mais um ovo de bolinha barulenta? Não. Beleza. Ele tá aqui dentro? Ah, tá sozinho aqui, tadinho. Legal. Nossa, o jogo tá travando demais, galera. Acho que a gente tá quase chegando no final da série também, hein? Porque tá ficando difícil pra mexer em tudo isso. Ah, vamos ver como é que tá aqui a situação. Vamos plantar as nossas pimenteiras aqui. Parece que agora eles estão construindo o resto ali. Legal. Olha lá. Muito bom. A gente vai ter pimenta daqui a pouquinho, né? Vamos construir com rocha ígnea aqui também. Nossa, tá ficando muito lento, galera. Desculpa aí. Construir algumas escadinhas aqui só pra alcançar, né? E a gente vai terminando a nossa plantação. Aqui eu acho que eu vou fechar e colocar uma porta desse lado, ó. A gente faz uma escadinha pra subir por aqui. Não sei. Algum local a gente vai utilizar aqui pra buscar essa pimenta depois, né? Mas vamos deixar do jeito que tá. Só faltou a água aí ali, né? Pra gente poder cuidar delas. Acho que é isso, né? E eles plantarem também as sementes. Ó, já tem algumas. Boa. Tá indo a água. Nossa, certinho. Bem na hora. A água fervendo a 75 graus. Então a água já vai manter a temperatura delas, né? Olha lá. Que beleza. Elas já estão aquecendo só por causa da água, né? Já estão a 46 graus. Então a gente tá conseguindo realmente manter as pimentinhas aqui. E, ah, aqui tá faltando por causa da escada, né? Vamos retirar a escadinha aqui pra poder plantar. E depois que eles terminarem tudo aqui até os nossos bloquinhos, a gente coloca tudo isso de pimenta. Olha só quanta pimenta agora. Depois vai faltar somente a cafeteira, né? Terminando a cafeteira, a gente tem um novo cafezinho aí na base pra dar uma olhada depois, né? Legal. Olha um monte de pimenta aqui, legal. Vou apenas esperar eles colocarem as sementes aqui. A gente vai precisar alcançar, né? Ou não? Eu acho que vou precisar de escadas nessa altura aqui. Talvez eu suba um pouco o chão ao invés de colocar escadas. Fica mais bonito também, né? Aí está o nosso cafezal cósmico, né? Olha só que belezinha. Várias e várias sementes aqui de pimenta coquinha. Não tem problema se elas começarem a apodrecer e caírem no chão, porque a gente pode levar isso aí de novo pra transformar em terra, né? Bom, o que nós temos aqui é uma falta de espaço pra colocar o nosso autocoletor, né? Eu tentei colocar o chão um pouco mais alto pra ver se eles alcançariam as sementes. Parece que eles alcançam, só que eu não sei se eles conseguem colher depois a pimenta numa certa altura. Então eu vou deixar a colheita das pimentas aqui de forma manual mesmo, certo? Nós vamos abrir talvez pra esse lado aqui. Aí fica mais rápido e cômodo também pra eles virem aqui pra buscar essas pimentas, né? Eu vou desconstruir essa escada e fechar a nossa salinha com mais blocos de granito aqui adiabático. Essa temperatura ali dentro vai ficar um pouco quente por causa da água fervendo, né? Mas isso é bom pra planta de pimenta. E aí eu vou colocar uma portinha aqui. Vou retirar essas escadas extras aqui. Eu retirei o nosso tubo que tava à toa aqui, né? Não tava servindo pra nada mesmo. Ah, olha lá. Tá caindo aqui. Ah, parece que eles pararam de fazer carvão. Como a gente tá construindo várias coisas, o pessoal tá deixando de cuidar dos mucuros, né? Mas eles estão aqui ainda comendo e fazendo sua bagunça. Aqui parece que nós temos conteúdo de arenita. Beleza, eles estão comendo arenita de vez em quando, né? Tá funcionando tudo legal, pelo menos nessa parte de energia extra aí, né? Vamos terminar um trabalho aqui. Ah, Vitória terminou o trabalho de arquiteta. Vamos ver se a gente pode colocar ela pra arquiteto senior. Eu coloquei quase todo mundo pra trabalhar em construção e escavação pra poder fazer esse episódio. Porque tinham várias coisas que a gente tinha que construir, né? E olha só, caramba, que legal. Temos a cafeteira agora. Que bonitinha. Parece que tá faltando ali um cano. Vamos construir rapidão antes da hora do intervalo, né? E... Será que a gente consegue alcançar ali? Não? Ah, vou retirar esse bloco aqui. Vai ser mais rápido. Vamos retirar ali, então. E ela acabou de trocar de emprego ali. Não, não vi. Como é que tá a situação aqui? Só falta um caninho de água. E... Eu acho que nós já vamos ter aqui pimenta coquinho também. Eu vou deixar em prioridade 8. Pra eles trazerem a pimenta depois, né? E no momento nós temos... Eu acho que várias sementes só. Mas deixa eu ver se eu tenho pimenta coquinho aqui. Um fruto recheado. Onde que fica a pimenta? Acho que é ingrediente de cozinha. Aqui, ingrediente de cozinha. Pera aí, sai da frente. Nós temos... Dois quilos. É, eu vou ter que fazer bastante pimenta mesmo. Aí, temos o nosso caninho. Temos água ali dentro da cafeteira agora. Muito legal isso. Vamos colocar... Pode ser bloco de granito mesmo, né? A gente vai fechando ali a nossa salinha. Que era de arenito ainda, hein? Fazia tempo que eu não mexia nessa sala. Já temos dois quilos de água. A sala não tá fechada. Por isso que tá falando fora da sala de recriação. E vai faltar também algumas pimentas, né? Legal. Já temos aí o cafezinho. Eu quero ver a hora que for a hora de eles tomarem o café, né? Bom, enquanto isso, galera. Aqui, na centrífuga do cadete espacial. Eu tenho que fazer o Julian Trullerman ficar rodando de novo. Ele já é o nosso cadete espacial. Só que pra ele pilotar um foguete depois, ele vai ter que ser astronauta, né? Então, vamos colocar ele aqui no cargo mais máximo de todos, né? O cargo mais alto de todos. A prioridade de moral dele, a expectativa de moral é 30. E é bem difícil alcançar isso aí, né? Mas parece que a nossa base tá indo bem. Só o Rafael Silva que tá mais estressado. Acho que ele tá levando coisas pra lá e pra cá, né? Trabalhando de noite também. Tá, como é que tá aqui? Eu quero ver a hora que for a hora do intervalo. Então, vamos marcar a visão aqui. Vamos dar uma olhada na base pra ver como é que tá, né? Olha as pimentas aí funcionando muito bem. Que legal! Caramba, vai dar pra gente fazer bastante café, hein? Vamos colocar aqui uma porta pneumática. Acho que pode ser, né? Ah, vou colocar a porta comum mesmo. Se a gente não gasta energia também. A aguinha tá controlada, né? A gente poderia limpar um pouco dessa água. Blocos de aço. Já fiz mais três. Vocês viram que tá difícil, né? É muito difícil conseguir cal. Mas parece que agora... Caramba, a quantidade de peixes! Bom, eles se criam sozinhos aqui, né? Então, talvez a gente consiga até aumentar a quantidade deles. Eles estão felizes, deixa eu ver. Estão solturnos agora porque tá lotado, né? Então, ele não vai produzir mais ovinhos. Mas, pelo menos, eles vão morrendo. E nascendo aí de novo. Então, eu teria que fazer mais aquários gigantes aí. Pra eles poderem ficar. Enquanto isso, eles vão comendo e gerando casquinhas de uva aí. Não tem problema. A nossa parte de geração de água gelada aqui, eu acho que daqui a pouco vai dar pra gente desligar, né? Até porque tem bastante água. Como é que tá a situação aqui? Ele não tá conseguindo soltar a água da frente, né? Vamos desligar aqui temporariamente. Ou até colocar, talvez, um quilo. Então, vamos deixar desligado mesmo. Aí a gente solta esse restinho de água pra poder ligar novamente o nosso resfriador, né? Olha lá o quanto de água limpa eles já estão produzindo. Sozinhos, eu não tô mexendo em nada aqui. Muito legal. Tô comendo um monte de alga também, hein? Daqui a pouco eu acho que a gente vai ter que fazer alga com o limo. Que legal a nossa plantação. Como é que tá a cafeteira aqui? Ah, tá quase na hora do... Aí, ó. Eles vão agora comer. Vamos ver eles fazendo algum cafezinho, hein? Tô comendo, acho que cogumelo frito, né? Porque é o que eu tenho demais ali. E com esse monte de pimentas eu vou poder fazer... Olha lá. Vamos dar uma olhadinha. Ninguém vai fazer café? Vocês trouxeram pimenta ali? Vocês não trouxeram pimenta, gente. Ah, então não vai ser agora, galera. Vamos acelerar aqui de novo. Acho que eu não tenho tanta pimenta assim, né? Por isso que eles não fizeram também. Mas pelo menos dançar ali eu acho que eles vão. Eu vou esperar eles... Mexerem aqui mais algumas coisinhas, né? Falta essas pimentas crescerem. Vamos dar uma olhada na nossa parte do espaço. Aqui a nossa base aqui em cima tá beleza. Não tô mais me preocupando tanto com aquela área, né? E eu tenho que continuar protegendo ali pra frente, né? Mas fazer o quê? Tá faltando aço. O mais importante vai ser desse lado aqui agora. Se a gente conseguir travar tudo isso... Falta bem pouquinho pra construir as nossas portas ali. Eu acho que eu tenho cinco já? Não. Ah, então preciso de mais aço pra fazer as portinhas. Pra preparar pro nosso foguete, né? Senão a gente não vai conseguir nada. Ah, vamos colocar aqui prioridade nove. Nossa! E esse vapor também não ajudou em nada, hein? Deixar tudo em prioridade nove aqui pra eles poderem consertar os blocos ali. Muito bem. Eu acho que não tem muita coisa pra gente fazer ali agora. A não ser liberar esse vapor. Ele tá liberando sozinho, ó. Quanto que tem aqui? Trinta quilos ainda. É de uma forma ou de outra a gente vai conseguir liberar o vapor e carregar as baterias, ó. Pelo menos uma das turbinas tá funcionando, né? Muito legal isso aí. Então essa é uma boa forma de vocês liberarem o vapor e gerarem energia, né? É a única forma que eu encontrei até agora de fazer uma turbina vapor realmente funcionar sem bugar a entrada e sem reaproveitar através de portas, né? E às vezes a gente pode fazer uma sequência de portas fechando e abrindo pra empurrar o vapor pra baixo de novo. Aí ela fica alto o suficiente. Só precisa de calor pra esquentar. Então muito bem. Eu acho que a parte aqui... Olha lá. Vai caindo a água ali. Ih, tá caindo terra porque a água poluída... É, o problema é a água limpa. A água poluída ela aguenta um pouco mais de calor. Só que a água limpa ela quebra o cano, né? Porque aquece muito rápido. Se eu fizer, por exemplo, esses tubos... Eu vou trocar. Vamos fazer apenas um cano de líquido radiador aqui, ó. Que é só um ali mesmo. E aqui eu passo pra abissalito. Assim a gente não corre risco de quebrar. Porque como é um cano só, ele vai esfriar rapidinho. Vai tentar condensar, né? E essa água vai cair aqui. E aí não tem tempo dele quebrar porque a água não esquenta tão rápido assim. Já vai sair mais vapor. Ele já tá com 36 quilos aqui. Caramba, a gente não vai conseguir esfriar aquela ali tão rápido assim, não. Mas tá funcionando bem legal aquela parte. Eu vou deixar o jeito que tá lá em cima. Aqui nós conseguimos isolar um pouco do regolito, né? Como é que tá a temperatura. Ó, abaixou bastante, tá vendo? Então, retirando os materiais quentes e colocando algum... Algum outro... Material? Não. Algum outro tipo de gás um pouco mais frio, a gente consegue tratar a temperatura. Eu posso colocar até um termorregulador com uma bomba que fica resfriando o ar aqui sozinho. Só que a lógica, ela vai aquecer, né? A gente tem que tratar disso aí depois também. Então, tem como... É... Tratar desses... Ambientes super quentes aqui. Mas é lógico, exige um trabalho muito grande. Então, muito bem. Eu acho que eu vou até baixar essa bomba pra cá. Mandar só água poluída lá pra cima. O jogo tá travando demais, galera. Olha lá, vamos ver. Abissalito. Aqui somente com cano, ó. Então, olha lá. Ele chega ali. Não dá tempo dele ferver. Se ferver, ferve muito rápido. Caramba! É porque tem pouca quantidade de água. Mas assim, a gente vai conseguindo tirar um pouco daquele calor do vapor ali dentro. Bem rapidinho mesmo. Caramba! Então, tá baixando ali pra 200. E 10. 200. Ah, tá caindo água. Beleza. Chegando a água aqui, ó. Ela trava essa entrada, tá vendo? Então, o vapor fica só pra cá. E a gente consegue condensar essa água aqui. É lógico que como tá muito fervente mesmo, a gente não tá conseguindo fazer isso aí tão rápido, né? Mas vocês viram que tem como a gente tratar dessa parte. Vai ser uma área bem difícil da gente acertar ali, né? E é lógico que depois a gente vai preparar o caminho pro nosso foguete. Finalmente, chegamos aí quase no final do jogo, né? Falta só lançar um... Eu vou lançar um foguete bem simples primeiro. Depois a gente vai dando um upgrade nele, né? Pra aumentar o tamanho, aumentar os tanques também. Até a gente alcançar o planeta de massa orgânica. Onde tem a vaquinha de gás lá. É uma coisa nova aí do jogo, né? Então, tem asteroide metálico, asteroide de gelo, pra gente poder pegar mais plantas do frio, né? E o primeiro que a gente vai conseguir alcançar, eu acho, é um planeta de carbono. Que tem diamante, carvão e carbono refinado. Quase nada que a gente utiliza, mas tudo bem, né? Bom, galera, eu acho que eu vou terminando aqui o nosso episódio. Ah, vamos dar uma olhada. Tá quase na hora do café, né? Temos pimenta e coquinha. Agora, sim, a gente vai ver um cafezinho aqui. O pessoal tá indo almoçar. Almoçar não, jantar, né? Tá no final do nosso turno aqui. E olha só, com esse tanto de plantação. E também com as pimentas que a gente produzir aqui embaixo. Eu vou poder fazer bastante churrasco. E também fruto recheado. Então a nossa geladeira nunca vai ficar vazia aí, né? O pessoal tá sempre comendo comida muito boa. Ah, e Vitória, me desculpa, mas eu esqueci de colocar uma mesinha pra você. Muito bem, vamos voltar aqui na... Olha lá, ai que legal, fazendo cafezinho. Muito bem, o Alan Patrick eu acho que é o primeiro a fazer o cafezinho. Que legal. Caramba, cafezinho demorado, hein? Só você que vai tomar café, ninguém mais. Aproveitou bastante o café mesmo. Bom, agora a moral deles vai pelos ares aí, né? Porque... Num sentido bom, né? Porque agora a gente tem café, tem música. Tem bons locais pra eles dormirem. E... Comida boa. Nossa base inteira tá indo muito bem. Olha lá, mais um cafezinho saindo. Que legal a animação, cara. Muito da hora mesmo. Legal, agora eu sou o Eduardo, né? Eu acho que... Peraí, vamos ver a... Bate-papo agradável. Vamos ver como é que ele... Fica com a moral depois de tomar um cafezinho, hein? De corta acima da média, corta confortável. Tá com 31, ele só precisa de 16, hein? Dá pra subir todo mundo pra astronauta depois. Vamos lá, tomou um cafezinho. Qual é a moral que dá isso aí? Tá com 35. Tomou um café, deu 4 a mais de moral. Muito bom, hein? Bem legal. Então, galera, eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar a nossa... Talvez a nossa... Nosso cafezal... Cafezal cósmico vai ser o... O título desse episódio aí. E eu gostei pra caramba do episódio de hoje. A gente conseguiu acertar várias coisas. Minha voz ainda continua muito ruim, né? Mas muito obrigado pela compreensão. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Oxygen Not Included. Deixa o seu gostei pra ajudar na divulgação da série e também do canal. Vocês podem deixar os seus comentários com dúvidas pra eu responder. E eu vejo vocês no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu! Tchau, tchau.